E atenção, termina hoje o prazo para que eleitores que não votaram nem justificaram nas eleições regularizem a situação junto à justiça eleitoral. As informações direto de São Luís com o repórter Alberto Pantoja. Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos três últimos pleitos, sendo cada turno considerado uma eleição, tem até hoje para comparecer à justiça eleitoral e evitar o cancelamento do título. Para regularizar a situação, além de pagar multas, o eleitor deve ir até um cartório eleitoral munido de documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor se o tiver. No país, são mais de 2,6 milhões de pessoas em situação irregular e a consulta aos dados cadastrais pode ser feita por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.